Música Olhem só gente, uma locomotiva da Klabin Primeira vez que eu vejo aqui no norte do Paraná Música Rolândia, norte do Paraná Domingo Na estação de trens de Rolândia Pela primeira vez eu estou filmando essa locomotiva nova aí ESBBI da GE Segundo o Maquinista ela é mais forte, corre mais do que as outras É mais forte, corre mais do que a Dash E a SD40 Olhem só, é bonitona hein Música 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 Olhem só O novo modelo aí de locomotiva gente Estou aqui em cima Olhem só Olhem só gente A cabine da ESBBI Da GE Modelo 2016 Olhem só Eu vou arriscar embora Que meu reforço é ter O sistema aqui de alavancas Então daqui a pouquinho Está comendo o macarrão O negócio aí Ah Se vocês não matarem eu aí na manobra meu O que eu vou pegar o carro do Henrique Eu vou descer de carro O Henrique até está lá em Londrina Direito Não, mas não olhem os vagões para ficar aí Ai que sacanagem Não, se eu podia ter vindo aqui né Eu ia ter ido com mais velha Cruzamento de trens em Rolândia Luz Um Deveil Um 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 Tchau, tchau. 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 Uau, que barulho gostoso de motores. Tchau. 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 Tchau.